Então, eu só acho interessante, combate, que as fãs, né? Procure treinar com as fãs. Não é porque eu tenho problema de treinar com a fã, não. Entendeu? É porque pode dar uns bisuzinhos, entendeu? Com relação às roupas, entendeu? Algumas coisas só elas. Só elas, entendeu? Então, assim, por isso que eu... A gente tem três instrutoras de tiro aí. Então, eu sempre procuro indicar. Ah, não, mas campus, eu quero com você. Ah, não, tudo bem. Mas eu sempre procuro porque elas têm uns bisuzinhos ali bacana que a gente não tem, entendeu? Por exemplo, a Laísson é um da armada. Então, ela tem um jeito dela de portar. Sim. A Ana atira, porra, bem pra cacete. São algumas coisas, até porque é questão de força, né? Pra gente. Algumas coisas também serão mais fáceis. Elas também, elas dão outros bisuz, né? Pra atacar o ferrolho numa posição mais confortável, entendeu? As roupas. Eu já vi uma situação da Aline, né? Aline Camilo. Passando uma situação ali, então é interessante. Que fé entre a Aline. Eu sei qual que você tá falando. É bem interessante mesmo. É que eu tô, a gente tá tentando ver se a gente consegue trazer a Aline. Eu queria que a Aline contasse essa situação aqui. Sim, sim. E isso pra mulher, porra, ela dá um show ali, né? Sim. E a mulher, ela leva mais vantagem na hora da abordagem, né, cara? Porque a mulher, né? Na verdade, o bandido, né? Vamos dizer assim, ele não espera muito da mulher. Ele subestima. E aí é onde ele se ferra, né? Porra, onde ele se ferra. Se pegar uma das nossas lá, se arrebenta. Não, tá ferrado, filho. Tá ferrado.